Nosso convidado, nosso entrevistado é o secretário municipal da Agricultura e Abastecimento, Nestor Zanonato. São dois assuntos, a quarta seleção de vinhos, mas também convênios para análise de solo e análise foliar. Secretário, começamos com análise de solo e foliar. São convênios firmados com a secretaria, entre a secretaria e que instituição? Bom, na verdade, essa reivindicação é bastante antiga. Nós conversamos bastante com o prefeito Barretta a respeito disso, porque análise de solo eram feitas fora daqui, pelotas, outras regiões. Dificultava bastante a nossa agricultura. O que nós pensamos? Como a Universidade de Caxias do Sul agora tem um laboratório muito moderno e estão fazendo análise de solo e foliar, A gente falou com o prefeito, o prefeito realmente nos deu essa condição de nós fazermos um convênio. E esse convênio, além de ser muito favorável ao agricultor, ele também, a secretaria vai subsidiar 50% de cada análise que for feita. Isso vem de encontro aos interesses da agricultura, até porque você tem, com certeza, a certificação, por exemplo, da análise de folhas, com sanidade, e também do solo, se plantar sem ter problema de contaminação. Esta preocupação com a qualidade do solo garante ao agricultor também que tipo de tratamento ele dará à sua terra, visando determinada cultura? Sem dúvida alguma. Na verdade, esse convênio foi assinado até em parceria com a Emater, porque a Emater também vai fazer parte desse trabalho, onde a gente vai ser condicionado a análise na Emater, transportada até Caxias do Sul, que é bem pertinho, isso dá uma economia muito grande até para o próprio produtor, e depois o laudo devolvido à Emater, eles fazem o laudo, e aí o agricultor sabe do resultado da sua análise de solo e da sua análise foliar. Então, isso contribui muito, e além disso, esse subsídio que eles têm de 50%, sendo que a Secretaria da Agricultura já tem uma lei que vai favorecer esse trabalho. Então, facilitou na entrega da análise, no resultado da análise e no custo, que é muito inferior, e que é uma necessidade bastante interessante para o nosso produtor. O que pode ser encontrado, secretário, nessa análise de solo? Produtos químicos, agrotóxicos, isso tudo aparece na análise? Sim, aparece tudo, inclusive nós temos aí a pérola da terra, que é falada, onde o próprio trator pode, no momento de grampear ou de lavrar, ele pode estar levando de uma propriedade para outra essa contaminação. Então, com a análise, o agricultor tem a certeza de que ele não terá esse problema. Então, ele pode plantar com mais tranquilidade. Esse é fundamental, esse convênio, por isso que é importante que ele tenha essa certeza para ter uma sanidade total, tanto no solo como na folha. No caso de utilizar o mesmo trator na terra, numa propriedade, em outra propriedade, no caso de um trator numa máquina da Secretaria da Agricultura, se são já em terras que foram analisadas, o trator pode sair de uma propriedade e lavrar ou arar numa outra propriedade, sem problema. Sem problema, com mais garantia, porque ele tem o resultado dessa análise que dá uma segurança muito maior na hora do plantio. Então, na verdade, é fundamental. Então, o contágio de uma terra contaminada para uma não contaminada. É, o propósito, na verdade, é esse, que tem o mínimo de contaminação. E a análise de solo e análise de flora trazem esse resultado, que é bastante interessante. Eu estive conversando, inclusive, no interior com diversos produtores, e inclusive a gente está analisando de primeira mão aí para a TV Fora Roupira, e certamente quando eles souberem disso aí vão ficar muito contentes, porque é mais uma garantia que eles têm no momento de plantar, no momento de colher. E até porque o nosso interior está produzindo muito, principalmente frutas. O Parreiral responde aí por 40% da produção agrícola, mas o crescimento na produção de frutas vem sendo significativo a cada ano. E com terra de boa qualidade, a fruta e o produtor só tem a ganhar. Sem dúvida alguma, tanto é que a gente colocou, inclusive, num pronunciamento, o Reis, há pouco tempo aí, que hoje farropilha é a maior diversificação de culturas do Rio Grande do Sul. Um destaque para a fruticultura, né? Hoje está se produzindo muito em farropilha, tanto é que nós ostentamos aí diversos títulos, como o maior produtor nacional de quive, como a maior diversificação de culturas do Rio Grande do Sul, entende? É um destaque para a fruticultura. E agora nós temos também esse destaque, que é o maior produtor nacional das variedades moscatéis. Então vamos partir por aí, secretário, para o nosso segundo assunto, que é a quarta seleção de vinhos. Havia uma expectativa de se manter o mesmo número de amostras do ano passado, mas a expectativa foi superada. As amostras já são superiores? Bom, hoje de manhã, inclusive, eu tive um contato com o presidente da Fabinho, porque é a Glutonini, né? E isso foi confirmado na tarde de ontem. Na verdade, quando a gente sabe que na região aqui o número de amostras foi inferior ao ano passado, a Farropilha se supera mais uma vez, né? E o número de amostras desse ano é superior ao de 2008. Isso demonstra que os nossos proprietários de cantinas aí sabem que essa premiação da seleção de vinhos já se consolida com a quarta seleção, ela traz um resultado muito positivo para a empresa, entende? Porque vai o quê? Vai, na verdade, promover esse vinho. O prêmio que ganha, entende? Promove o vinho e coloca ele no mercado, né? Então, nós temos a imensa alegria de dizer que, ao invés de termos menos amostras, nós temos muito mais amostras esse ano e a motivação é muito maior para fazermos a quarta seleção de vinhos. Secretário, esse número maior de amostras também mostra a confiança do produtor no produto, que ele quer a premiação, ele busca esse destaque na seleção, mas também que o consumidor aprovou, porque o produtor está vindo atrás da resposta do consumidor. O vinho vai para a prateleira do supermercado, vai para o consumidor certificado, levando uma premiação, quem sabe aí bronze, prata ou ouro, mas destaque para o vinho produzido aqui, para o suco e para o espumante. Bom, hoje nós podemos dizer assim, na verdade, se produz o espumante que você sabe, tanto como eu, né? Que hoje o nosso espumante é conhecido nacionalmente e até internacionalmente. Nós tivemos um crescimento muito significativo na área de sucos, em torno de mais de 28% de crescimento, e se consolida também o nosso vinho, né? Então, na verdade, Farropilha hoje se orgulha de uma história aí que a uva é, sem dúvida nenhuma, a paixão do nosso produtor, né? E hoje a gente vê a motivação de cada cantina que colocou as suas amostras, eles querem justamente nessa premiação promover, né? E promove, que vai para a prateleira, como tu colocou, o vinho lá, a medalha de ouro, de prato, de bronze, promove a cantina, promove o vinho, né? E o consumidor também tem uma garantia de estar tomando realmente um vinho de boa qualidade. E um reconhecimento à uva e ao vinho, que são os responsáveis pelo crescimento econômico da região. Tudo começou com a uva e o vinho. Hoje temos uma das regiões mais prósperas do Brasil, mas tudo começou com a uva e com o vinho. E a certificação de origem, secretário? Como é que está o encaminhamento dessa necessidade, dessa vontade que os agricultores têm de colocarem no rótulo os seus produtos certificados de origem farroupilha? Bom, na verdade é o seguinte, a gente está fazendo um encaminhamento nessa situação aí, nós estamos trabalhando em cima disso, porque a cada momento existe uma expectativa diferente, né? E o pessoal quer realmente essa origem do vinho, essa certificação, essa qualificação, tudo isso está sendo feito com muita motivação. Isso é o resultado que a gente tem hoje da quarta seleção de vinhos, que é o aumento do número de amostras. Por quê? Porque existe aquela vontade, né? De ver a cantina ter aquele produto dela no mercado, sendo consumido pela qualidade, né? Pelo tipo, então, toda essa motivação faz com que a quarta seleção de vinhos tenha esse resultado, que não tenha um resultado na região igual a esse, né? E que motiva aí a Favim, motiva a Secretaria, o Poder Público, né? Por esse trabalho aí que está sendo dignificado aí, por essa vontade, esse entusiasmo que cada vez cresce mais. Secretário, aumentou então o número de amostras? No ano passado foram cerca de 136, me parece. Foi por aí. E esse ano? Esse ano aquilo é ultrapassado em torno de 10 a 15% a mais do que o número anterior, né? São mais de 150 amostras. Exatamente. Então, são números assim que realmente nos deixam bastante surpresos, né? E contentos que, na verdade, essa seleção de vinhos, ela se consolidou de uma forma, entendeu? Que nos traz, assim, a motivação de trabalhar cada vez mais. Tudo que nós colocamos até o presente momento, o que acontece com o espumante, o crescimento da venda do espumante, da qualificação do suco, do vinho, entendeu? Faz com que a cada momento, como tu disse, a uva é uma história fantástica, né? Que vem lá dos italianos que trouxeram como um ouro, né? E isso aí não tem como tu difundir essa história, diferenciar ela da uva e da história da imigração italiana, né? E cada vez se consolida mais e hoje nós temos a tranquilidade de dizer nós temos em Farropilha os melhores vinhos, os pumantes e sucos do Brasil, sem dúvida alguma. Obrigado. Secretário, volta sempre à TV Farropilha e o Cotidiano Continua com Classiana Lamonato.